Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. Rezaremos a novena em honra a São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro. Peçamos a intercessão deste santo. Prepare o seu oratório com uma imagem ou uma foto. Acenda uma vela e vamos rezar, pedindo a intercessão deste santo que foi Marte e que se doou e que evangelizou, não teve medo de professar a sua fé. Iniciemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos de Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coloque suas intenções e vamos rezar. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações e saber das novidades do canal. Oração para todos os dias. Glorioso Marte São Sebastião, valoroso soldado de Cristo, valente militar das hostes de nosso Senhor Jesus Cristo, corajoso defensor do santo nome de Jesus, salvador da humanidade. São Sebastião, que pela vossa ardente fé em Jesus, enfrentastes a ira do Imperador Romano, suportando as torturas que vos infligiram vossos algozes, e morrestes amarrado ao tronco de uma laranjeira. cravados de flechas, a vós eu dirijo minhas orações, confiando em vossos merecimentos perante Deus, Criador Todo-Poderoso. São Sebastião, peço-vos paz e concorde entre os homens, vós que derramastes vosso generoso sangue em prol da fé cristã, que jamais recuastes nos combates, no cumprimento do dever. Seja propício ao meu pedido. A guerra ensinou-vos a amar a paz, e por isso sois agora o patrônomo dos que desejam paz e harmonia na terra. São Sebastião, que tanto sofrestes em vosso suplício, sois o protetor da humanidade, o preservador da saúde, o médico que cura as feridas do corpo e da alma. Afastai de nós as epidemias, as pestes, as doenças contagiosas, as dores físicas e morais. São Sebastião, guerreiro destemoroso, rogai por nós. São Sebastião, glorioso Márcio de Cristo, amparai-nos. São Sebastião, protegei-nos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pontos pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde já devia julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão de santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Segundo dia da novena, em honra a São Sebastião, peçamos a sua intercessão, confiemos a ele os nossos pedidos. Reflexão São Sebastião, testemunha de caridade. Sebastião, feito cristão pelo batismo, começou a ser em Roma, entre muitos co-irmãos da fé, vivo testemunha de caridade. Dizem os historiadores, que como consequência das perseguições, eram tão numerosos os prisioneiros, e os que se tornavam pobres, porque o governo sequestrava os seus bens. Sebastião deu-se ao intenso exercício da caridade, visitando os encarcerados e confortando-os, encorajando-os e ajudando-os que foram atingidos pela pobreza. Muito antes, pois, de dar o testemunho do martírio, Sebastião dava perante todos o testemunho da caridade. Hoje em dia, são muitas pessoas marginalizadas e desempregadas, é certamente a nova legião de sofredores mais característica de nossos dias. Só a caridade dos verdadeiramente cristãos poderá socorrê-los, ampará-los e estimá-los. São Sebastião se apresenta assim como modelo e exemplo que devemos imitar, e certamente também como intercessor no céu por aqueles que sofrem entre nós privações e faltas de conforto. Peçamos a nosso santo resignação para os que sofrem e coragem para sermos todos testemunhas da caridade fraterna. Oração Glorioso santo, que nos legais tão belo exemplo de coragem e caridade, nós vos pedimos que nos alcanceis de Deus o amparo para os pobres e marginalizados e para todos os cristãos, particularmente para nós que vos reverenciamos nesta novena. A graça do andor na caridade e da comisseração para com os sofredores. Por Cristo nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. Rezemos essa Ave Maria por todos aqueles que já fazem trabalho com os nossos irmãos de rua. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Sebastião, rogai por nós. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.